Música Olha aqui galera, visitando o setup do Leonardo LML Tem um Alienware aqui, ó Perdidão Olha só que delícia Ó Acrobelos Essa Acrobelos aqui, vem lá do Brasil, viu? Olha o bichão Olha o bicho vindo Olha que delícia Meu Deus Aí sim, ó Música 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 Olha só, clã Essa é a vista Olha a vista do Leonardo do LML, cara Essa daqui eu vou ter que mandar pro grupo do Bracumbi Olha só, velho Bem galera, acabamos de conhecer aqui o AP do Léo Vamos dar um rolê aqui Vai mostrar o mercadinho pra gente Eu vou trazer imagens lá pra vocês também, tá? Então, segura aí, clã Diário de Borda acontecendo ao vivo Na verdade não é ao vivo, né? Vai ser gravado, então vambora Música Galera, seguinte Estamos aqui Deixa eu ver aqui, tá tudo certo Galera, é o seguinte Nós estamos aqui dentro do mercado E aconteceu um lance muito interessante O que aconteceu, cara? Eu fui lá perguntar Para as pessoas Se é possível gravar aqui dentro do mercado Cara, os caras foram mó atento Se fosse no Brasil, os caras já estavam me chutando aqui Mas aqui não, velho O cara foi gentil Perguntou pra gente Cara, isso aqui é o melhor dos mundos It's a wonderful world Nó, galera, é muito bom Eu vou mostrar agora os produtos Eles já me autorizaram a fazer mensagens Fazer fotos Tudo E cara, show de bola Daqui a pouco vocês vão ver alguns produtos aqui Olha isso aqui, clã Parece de brinquedo, velho Tchau, tchau Galera, pizza Duas Por cinco Olha só que beleza Cinco conto cada pizza aqui Como é que é isso aí, Léo? Marmelada de whisky irlandês Whisky irlandês, cara? Irish Whisky Marmalade Vem lá, xe, vamo Vem lá, xe, vamo Vem lá, xe, vamo